Guacamole é bom demais. Começamos por quem? Abacate. Corto rústico mesmo os abacates. Eu tô usando o avocado, mas pode ser com o que você quiser. Uma pitada generosa de sal, um pouco de pimenta do reino. E eu gosto de pôr tempero sírio no meu guacamole porque eu sou desses. Com a ajuda de um garfo a gente pode amassar bem rústico mesmo. Eu quero ele meio pedaçudinho ainda. Eu gosto de bastante acidez na guacamole. Limão. E aqui eu tenho o capeta. Já coloca aí como você chama esse limão. Capeta, caipira, cravo, rosa. Tem 7 mil nomes. É o limão com o maior nome da história. Obviamente você usa o limão que você quiser. Coloca um pouquinho de cebola roxa, bem picadinha. Tomate cortado em cubinhos sem semente porque eu não quero aguar a guacamole. E se você não sabe como cortar um tomate assim, eu já mostrei aqui. E não esquece de se inscrever no canal, tá? Coloca um pouquinho de pimenta dedo de moça cortada em cubinhos. Pode ser molho de pimenta também. Coentro e um fiozinho de azeite. Misturo e está pronta a guacamole.